Olá, meus queridos ouvintes, queridos podcasters, você sabe o que pode chamar de podcasters, talvez? Não sei, né? Acho que sim. Talvez, né? Porque é difícil falar, né? Estamos aqui em mais um podcast aqui da We Believe. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. E o nosso convidado? Gustavo Coelho. Gustavo Coelho, vírgula? Vírgula especialista em anúncios e negócios. É, muito mais do que especialista em anúncios, né? É verdade. Mais em negócios. Mais em negócios, exatamente. Agora muito mais em negócios. Esse que a gente vai falar. Pessoal que está escutando a gente, você que está escutando a gente, por que a gente resolveu trazer o Gustavo aqui? Porque a gente vai falar sobre uma coisa que muito empresário ainda não descobriu. Vários já descobriram, isso está sendo cada vez mais falado, mas muito empresário ainda não descobriu o poder que tem a mentalidade dele nas decisões que ele toma. O tamanho da influência que a mentalidade dele tem nas decisões que ele toma. Então, muito empresário, ele sem entender desse assunto mentalidade, que a gente vai falar bastante aqui, ele acaba tomando decisões erradas na empresa por conta de não entender como ele funciona. E eu sou estudioso bem profundo de mentalidade, o Gustavo também, e ele está há algum tempo estudando muito mais do que eu isso daqui, inclusive, fazendo curso disso, aprofundando bem forte. Então, a gente vai debater aqui. E a Renata, que tem uma mentalidade, tira o porra de bomba. Adorei. Vai aqui. Coloca o ponto de vista dela também aqui. Então, é isso. Então, acho que, Renata, qual a pergunta que você teria para o Gustavo sobre mentalidade? Gustavo, qual é, como que o empreendedor, qual o tipo de mentalidade, qual o tipo de comportamento que o empreendedor de sucesso tem? Primeiro, olhar para a verdade. Como assim? Olhar para a verdade. Boa. Olhar para a verdade. Por exemplo, existem muitos empreendedores, mais do que a gente imagina, que não olham o extrato do banco. Isso, isso, não, olha a fatura do cartão de crédito. Fica esperando uma bomba ali explodir a qualquer momento. Olhar para a verdade é, se ele tem um investimento em anúncio, por exemplo, ele precisa olhar para aquilo, para saber se aquilo está dando. Ele simplesmente faz aquilo e abandona, não olha para a verdade. Só que o não olhar para a verdade é como os juros. Muitas vezes, juros, multa, correção monetária, se a compra foi em dólar, euro... Exatamente. Ele não olha para a verdade, ele não olha para o comercial, ele não olha para o marketing, não olha para o extrato bancário, sendo mais específico. E aí, esse conjunto vira uma bola de neve negativa e quando ele vê, passa por cima dele. E por que ele não olha para a verdade? Por causa do comportamento dele, porque ele não aprendeu. Na minha opinião, porque ele não aprendeu principalmente. Nós não aprendemos a ser, quanto eu apanhei, quanto você apanhou, quanto nós apanhamos, porque nós não aprendemos na escola. Você tem que fazer caixa, você tem que ter... O Renato também apanhou. Ela também já teve empresa. Eu também apanhei bastante. Já apanhei bastante. Hoje tem também, que é a minha sócia. Então, temos empresas, os três aqui. Exato. Então, o que acontece? A gente não aprendeu isso. DRE, fluxo de caixa, você tem que... Até o básico, que é o gastar menos do que você ganha, isso não foi aprendido. Tem um ponto que é muito importante... Então, acho que por esse motivo. Tem um ponto que é importante pontuar aqui. Já que você está falando do financeiro, vou pontuar. Opa! A gente sai da escola, da escola primária mesmo, do ensino médio, sem saber fazer um imposto de renda. Você tem que declarar imposto de renda todos os anos. Todos os anos. E nós não sabemos como fazer isso. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos escutando agora continuam sem saber como declarar o imposto de renda. Então, nós não fomos ensinados a como lidar com o dinheiro. E essa questão do não olhar o financeiro, ela é real. Todo dia a gente está conversando com as pessoas, a impressão que eu tenho é que eles têm medo. Isso. Medo de encarar a verdade. É onde eu queria chegar. Medo de encarar o que está acontecendo. E quando você não coloca luz sobre as situações, você também não tem ação sobre aquilo. Porque aquilo que você não conhece, é como se fosse uma cortina de fumaça, né? Isso. Você se sente protegido. Exato. A cabeça balada. Isso. E tem um outro ponto que eu queria trazer também, que é a autorresponsabilidade, que a gente não aprendeu. Sim. E aí ele coloca a culpa em qualquer coisa que não ele. Ele não olha os números, ele não olha o comercial, ele não olha a venda, ele não olha custo, ele não olha custo de produto, lucro, ele não olha imposto, porque é um grande problema. Três regras novas todos os dias no nosso sistema tributário. A gente não sabe declarar imposto de renda, a gente não sabe que... Aliás, a gente sabe, mas a maioria não sabe nem que tem que declarar toda a venda. As pessoas que vieram de uma escola mais antiga, que antes era o dinheiro, aquela coisa toda, que hoje não existe mais essa possibilidade, né? Então, a autorresponsabilidade que a gente também não aprendeu, que é colocar a culpa em qualquer coisa. Eu acho que tem três coisas aí, de fato, concordo, que o cara não olha porque ele não aprendeu, mas eu vejo que tem a ignorância, a preguiça e o medo. Eu acho que esses são os três principais. A ignorância é, cara, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei nem o que tem que olhar, eu não sei nem o que tem que olhar, e muito menos o que tem que ser olhado. Sim. É a ignorância. Então, o cara tem que começar a escutar coisas como essa, o que a gente está falando, para entender, assim, cara, eu tenho que olhar algumas coisas, mas eu tenho que olhar o quê? Começo por onde? É, começo por onde, né? Segunda coisa é a preguiça. Tipo, putz, beleza, eu tenho que olhar, mas eu tenho que aprender a olhar. Então, eu tenho que ler um livro, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender com alguém. Aí eu vou começar a ver aqueles números, começar a ver, sei lá, olhar para os meus colaboradores. Mas, que preguiça de aprender isso. E o terceiro é, beleza, eu aprendi a olhar. Cara, o que eu vou achar lá? E daí o sujeito tem medo de olhar, porque parece que se ele não olha, é como se não existisse. Né? Tipo, a gente chama de teoria do observador. Uma coisa não existe até que ela seja observada. Sim. Então, E aí ele começa a ver o mar de problemas. Exatamente. E aí ele tem medo. Aí ele começa a olhar, e fala, meu, é muita coisa. Eu não sei como resolver isso aqui. Aí o cara coloca a cabeça do avestruz, lá embaixo da terra, e parece que aquilo sumiu. Isso. E ele vai trabalhando, continua não olhando para a verdade, não assume a responsabilidade pelos erros que ele não sabia, ou porque ele não quis olhar. E alivia ele, né? E alivia, exatamente. E aí tem quem colocar a culpa também, só que aí chega um momento que fica insuportável. Vocês acham que o medo e a arrogância andam lado a lado? Cara, que excelente pergunta. É, o medo e a arrogância andam. Porque uma situação é a pessoa ter medo de olhar os dados. Eu acho que nos lados opostos. Só para poder complementar a pergunta, para a audiência poder entender do que eu estou falando. Porque o medo... Deu um bug, né? Deu um bug, né? Porque o medo a pessoa sabe que existe um problema, mas ela não quer olhar por medo do que tem lá, né? E o arrogante, ele sabe o que tem lá, mas ele não aceita aquela verdade. E aí ele continua na própria situação. E talvez até falhe a empresa. É isso aí. Eu acho que são em lados opostos, mas são em lados opostos da mesma linha, da mesma direção. Faz todo sentido isso. O medroso, ele se deixa aprisionar pelo medo. No meio do caminho tem o corajoso, que mesmo com medo, ele vai lá e faz. Do jeito dele, né? Do jeito dele. E lá na outra ponta tem um arrogante que ele não sente medo de nada. Ele fala, não, eu sou o cara, eu não sinto medo. Vai funcionar por quê? Porque sou eu. Só que é o cara que não tem a competência para resolver o problema e ele acha que o problema vai ser resolvido. E eu estou elaborando aqui porque eu estou lembrando a minha própria arrogância. Quer dizer, quando eu quebrei, eu quebrei por arrogância. Eu não olhava, não por medo, mas porque eu achava que tudo ia funcionar porque eu ia lá e ia resolver a parada. Só que eu não resolvi, porque eu não tinha competência para resolver. Eu quebrei. Então a arrogância e o medo, eu acho que estão em lados opostos. Mas eles estão em lados opostos da mesma linha. Faz muito sentido isso. Por que eu estou perguntando? Teve um... Além dos nossos próprios clientes, eu converso com pessoas que você mostra e a pessoa questiona o dado, mas matemática não tem como questionar. Você mostra a informação, a pessoa critica a informação com base na crença, né? E teve um... Tem um empresário brasileiro que já figurou na Forbes como uma das pessoas que teve a maior fortuna do Brasil. O Ike? O Ike. Não, para falar o nome. O Ike não está escutando a gente, pode ter certeza. Mas se escutar também não é mentira, né? É que era proibido levar notícia ruim para ele. Não se podia levar notícias ruins para ele. Exato. É o famoso... Não mate o mensageiro, né? Ele mata o mensageiro e não a mensagem. Isso. É isso mesmo. E aí, as coisas fogem ao controle... No News Good News. As coisas fogem ao controle porque se você não tem a informação e não trata com a verdade, como que você realiza uma ação? Como que você atua? Eu estava pensando na tua pergunta, eu pensei assim, o medo é biológico. A arrogância é um comportamento. É o que eu pensei. A arrogância, eu consigo resolver. Se eu quiser, se eu me desenvolver, se eu olhar para a minha mentalidade, se eu olhar para o meu comportamento. O medo você consegue amenizar. A gente nunca vai deixar de ter medo. Foi isso que eu pensei aqui, sabe? Faz o meu sentido isso. O medo eu nunca vou deixar de resolver. Mas a arrogância, eu consigo melhorar. Porque quando eu começo a olhar para a dor do outro, quando eu começo a entender, ter mais empatia pelo ser humano, aceitar a vida como ela é, porque a vida é cheia de dor, né? Se a gente não tem um sentido, a vida só dói. Que é o que a maioria, 90% das pessoas vivem em extrema dor. Né? Isso aí. Porque a vida, se você não tem um objetivo maior do que as suas habilidades atuais, a vida não faz sentido real. Que sentido faz? Ficar apanhando. O tempo todo. O tempo todo. Você tem que ter um objetivo maior do que as suas habilidades. Porque um objetivo maior do que as suas habilidades leva você a se treinar para alcançar algo. e aí a vida começa a fazer sentido. Poxa, tem muito disso. Só que é a minoria, né? Que olha para isso, né? Tem uma frase do Turó que ele fala a maioria dos homens vive em um silencioso desespero. Sim, Conrado. Incrível. É a maioria mesmo. Não, é a grande maioria. O cara está ali, está doendo, não dói tanto a ponto de ele agir, mas nem tão pouco a ponto de ele não sentir. Exato. Esse é o problema. Porque o brasileiro, né? Precisa doer muito para o cara se mexer. E assim, vou dar um recado aqui. Acho que o ser humano. Posso dar um recado aqui para o presidente? É, né? Acho que o ser humano, cara. Sim, sim. O ser humano é assim. Vou até olhar para a câmera agora. Não vai doer tanto quanto você imagina. Porque a gente acha que vai doer muito mais o processo de desenvolvimento. Isso. Porque o medo é uma projeção do futuro. Exato. Geralmente, a pior projeção possível. A pior possível. Porque é a mente, né? É a mente que engana a gente o tempo todo. Que ela tem... Qual o papel dela? Proteger. Então, qualquer avanço, qualquer coisa que você coloca de desafio na sua frente. E outra. Uma outra coisa que eu quero trazer é o empreendedor precisa entender que ele tem que ter... Eu até odeio falar tem que. Eu não gosto de falar tem que. Porque tem que é muito muito subjetivo, né? Tem nada. Se ele quiser. Mas assim, essa frase eu uso tem que. Ele tem que ter um objetivo maior que as habilidades dele. O que eu trago? Eu trago assim, ó. Você está faturando 20 mil reais, por exemplo. Você é o cara 20 mil. É isso aí. Para você faturar 50 mil, queridão, você vai ter que ser primeiro o cara 50. Aí esse faturamento ele vem para você. Quando você se desenvolve e se torna o cara 50. E aí você chegou nos 50 e você fala caramba, eu faturava 20 há um ano atrás e agora eu fatturo 50. Que legal. Me tornei uma pessoa melhor. E esse cara, essa mulher, esse empreendedor, essa empreendedora, ele vai virar uma outra pessoa em todas as áreas da vida dele. Ele vai parar de xingar no trânsito, ele vai parar de passar no radar, vai parar de andar sem cinto, vai tratar a mulher dele melhor, vai tratar o filho dele melhor, vai honrar mais a família dele. É um conjunto, não dá para separar na minha cabeça, tá? Estou trazendo a minha jornada aqui. É um conjunto, lógico. É um conjunto, um só. Exato, é um conjunto de comportamentos. É um conjunto de comportamentos. Então, ele vai melhorando esse comportamento e o faturamento dele simplesmente chega. Por que que chega? Parece que é mágica, mas não é. Mas assim, o conjunto de escolhas dele melhora. Porque assim, o comportamento, a escolha e o resultado. As pessoas ignoram isso, elas querem ir direto no resultado. o resultado, Rê. Então, se eu tenho um melhor comportamento, automaticamente eu começo a escolher melhor. É que a mudança de comportamento gera uma ação e a ação gera o resultado. Exato. É uma só que as pessoas não querem respeitar a ordem. Elas estão na internet o dia inteiro procurando comprar o resultado. E o que mais tem é oferta para isso. O que mais tem é oferta para você comprar resultado. Tá aqui, cara, ó. Eu vou fazer por você. Eu fiz por 300 pessoas. Por que com você vai dar errado? Só que, daquelas 300, a gente sabe ali que se 10 fizeram, o resultado de verdade, não estou aqui generalizando, mas a gente sabe, a gente conhece o mercado por dentro. A pessoa está querendo comprar um resultado. Por que ela está querendo comprar um resultado? Porque ela não quer o processo, porque ela sabe que o processo dói. Só que não tem como passar no desenvolvimento, desenvolver faturamento, se desenvolver para alcançar um negócio melhor, uma vida melhor, sem passar por um túnel gigantesco de muita bagunça, de muita dor, de muita dúvida, de muita insegurança. Elas não querem, eu digo o seguinte, Conrado, tudo o que você quer está na caixinha de medo que você não quer sentir. Tem uma frase do Joseph Campbell que ele fala, o tesouro que você procura está na caverna que você tem medo de entrar. Ótimo. É isso. É isso. Aí ela não quer sentir aquele medo. Então, o que ela faz? Imagina um muro, né? Imaginar um muro aqui. Tem um muro que ela tem que pular e esse muro para pular vai te sentir medo, vai doer, vai ralar o joelho, vai cair do outro lado. Ela não quer pular esse muro, ela vem. Ela chega aqui, tem um cara oferecendo para ela uma garantia de que ela vai conseguir o resultado X e que ela vai passar por debaixo do muro. Ela compra aquilo e ela não consegue passar por debaixo do muro, porque a vida não deixa, não adianta. A vida, ela vai te treinando por etapas. Se você não passar por esse muro, você não vai chegar do outro lado. E as pessoas não querem entender isso. Elas acham, porque é muita promessa, né, Conrado? Eu até entendo. É muita promessa. Meu Deus do céu, é um absurdo. E aí eu chego num outro ponto que você comentou aqui que é a autorresponsabilidade. Você tem que ter a autorresponsabilidade da sua jornada. E se você é um empreendedor e fatura hoje 50 mil, o conhecimento que você tem não vai te levar para os 100 mil. Não vai. E quando você estiver nos 100 mil, o conhecimento que você tem não vai te levar para os 500 mil. Não vai. Será que a pessoa está disposta a estudar, a ter a humildade de aprender, de errar e acertar para poder fazer essas mudanças? Vou falar outra frase, cara. Eu adoro frases. Eu também. Cada um terá a vista da montanha que subir. O que é subir? É isso aí. Só que as pessoas não... Só que elas não querem. Elas querem atravessar no jeitinho. Eu acho que eu tenho uma outra pergunta que vai dar uma bugada. Tá. A autorresponsabilidade de um lado e o vitimismo do outro. Eles andam lado a lado? Na minha opinião, sim. E o que a pessoa ganha quando ela se coloca numa posição de vítima? Ela é vítima da sociedade, vítima do governo, vítima do imposto, vítima da concorrência, vítima dos colaboradores, vítima do produto. Nada funciona. Ela ganha muita coisa. Porque ninguém colabora. Ela é vítima de todo o restante. Ela ganha muita coisa. As pessoas só fazem algo porque elas ganham algo com aquele algo. Sim. Eu só bebo água porque eu estou com sede e eu vou me hidratar. Mas eu não vou sair daqui e bater minha cabeça na parede. Porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu vou ganhar dor de cabeça. Eu não quero ganhar dor de cabeça. Então as pessoas só fazem alguma coisa porque elas vão ganhar algo com isso. e o vitimismo é muito grande na sociedade. As pessoas se colocam o tempo todo como vítimas. Por quê? Porque elas ganham alguma coisa com aquilo. Sabe o que elas ganham? Atenção. Amor. Amor, atenção, cuidado. Cara, isso é muito para uma pessoa que não teve isso. Exatamente. Então eu sempre olho para as pessoas me perguntando será que essa pessoa teve amor na infância? Porque se ela não teve amor na infância ela vai querer amor na idade adulta. E aí ela vai buscar amor, atenção, carinho, afeto de qualquer forma. Inclusive se colocando no papel de vítima para que os outros falem nossa, coitado. Até ficando em depressão, adoecendo. Ficando em depressão, é isso daí. Então eu penso na minha vida. Cara, minha mãe me deu muito amor. Eu não tenho crise de amor, leque. eu não tenho falta de amor. Minha mãe me deu muito amor. Eu cresci com o amor da minha mãe. Então eu sou uma pessoa autoconfiante, uma pessoa segura. Só que tem vários amigos meus e isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com onde morou, onde nasceu, se é bonito, se é feio. Os pais não deram amor para esse cara. E aí esse cara cresce precisando de amor, precisando de amor. Só que quando você é uma criança o efeito de você empurrar um copo é pequenininho porque você é fraco, você é pequeno, você não tem muita força, não tem muito recurso. Quando você vira adulto e você tem dinheiro e você tem recurso, você tem carro e você tem... Cara, empurrar o copo é arremassar o copo na parede. Porque você tem muito mais força para demonstrar aquilo que como criança você tinha uma força pequenininha. E aí a pessoa cria um mundo paralelo de as pessoas que estão contra mim. Exato. Eu tenho certeza que lembro da mesma pessoa aqui. Um mundo enorme com histórias, enredos e eu sempre fico de olho e falo, cara, alguma coisa aqui, deixa eu pensar esse negócio, deixa eu observar esse negócio aqui. Um mundo, é um mundo, é um universo. Por quê? Falta de amor. Então, vitimismo e autorresponsabilidade. De novo, eles andam na mesma linha, mas também, na minha opinião, em lados opostos. Dói muito sair de um polo para o outro. Exatamente, dói muito. E na verdade só tem um caminho, que é do vitimismo para o autorresponsabilidade. e tem uma coisa muito engraçada, eu aprendi autorresponsabilidade, um treinamento que eu fiz em 2012. Porque eu também colocava culpa nos outros até lá. Fazia grana já, mas botava muita culpa nos outros. Eu aprendi, eu fiquei tão chocado do que eu virei, eu saí do oito e fui para oitenta. Radical, executorzão. E aí, eu comecei a escutar 2014, 2015, quando eu comecei a ter muito resultado, a galera fala, mas você é muito exigente com você mesmo. Aí eu comecei a me incomodar. Eu falei, pô, mas eu reclamava de tudo, agora eu estou assumindo toda a responsabilidade. Ah, entrou uma mosca aqui, a culpa é minha. Eu cheguei a esse ponto. E eu comecei a escutar das pessoas que eu estava muito exigente comigo, me cobrando demais. Aí eu comecei a olhar para quem estava falando. Flávio Augusto, olhe bem quem você escuta. Olhe os resultados dessas pessoas. Aí eu comecei a olhar os resultados de quem estava falando que era exigente. Eu falei, para, vou continuar. e cheguei onde eu cheguei. Por quê? As pessoas autorresponsáveis sofrem essa denúncia de uma sociedade onde 90% das pessoas não querem ter autorresponsabilidade. Cara, 90% do brasileiro, estudos de IBGE, ganham menos de 5 mil reais. 90%. 90%, cara. 2% ganha mais de 20 mil reais. 2%. Cara, é bizarro isso. Se você falar 20 mil reais, cara, 20 mil reais é uma grana considerável, mas não é muito dinheiro. Tu não é rico se tu ganha 20 mil reais no Brasil? Não é. Tu vive bem, mas tu não é rico. Não é, cara? Não é mesmo. Então, assim, você vê, aí o que eu penso? 2% está aí, cara, assumindo paulada. 0,28 é 30 mil reais para cima. 0,28? Isso. E aí eu falo, cara, essa é a fatia, eu fico imaginando isso, essa é a fatia que está tomando porrada. Fala, não, cara, é comigo, eu assumo, vamos embora, que é o que a gente está fazendo aqui, né, cara? Que é a nossa vida, e tentando trazer gente com a gente, porque tem mercado, né? Nossa, Conrado, se a gente for olhar até dentro da própria estrutura da We Believe, quando estava só, tiro, porrada e bomba e a gente tinha que suportar, quantas pessoas conseguiram suportar aquele cenário? Quantas pessoas saíram? De guerra. Tipo, nossa, não aguento, foi embora. Sim. Não aguento. Porque não tem estômago, não tem sentimento de autorresponsabilidade, é muito mais fácil ficar na posição de vítima. É muito mais fácil, Renata. É muito mais fácil. Só que dói mais. Porque você não vai sair daqui, você não tem como mudar o seu cenário. Dói porque tu vai ser assalariado pro resto da vida ou um empreendedor que não dá certo. mas eu acho que dói, eu entendi o dói mais, mas a questão é, primeiro na visão de quem, na nossa visão, a gente olha e fala, pô, tu tá doendo. Mas pro cara, ele tem a dor, é um ciclo vicioso. Sim. Ele tem a dor, ele reclama da dor, alguém vem lá e afaga. Sim. Aí ele alivia. Aí daqui a pouco, o afago para, aí ele tem a dor de novo, aí ele reclama. Aí ele desce, alguém vai lá e alivia. Aí ele, o afago para, ele daqui a pouco volta, ele fica numa senoide, ele fica ali, indo e voltando. Mas você concorda que... E sempre tem alguém pra cuidar, né? Sempre tem. Esse é um grande problema, né? Porque as pessoas ricas sabem que você tem que deixar o cara se ferrar pra ele aprender. Então, mas vocês concordam comigo que um comportamento de vitimismo impede o empreendedor de ter sucesso? Concordo. Se a pessoa se coloca sempre na posição de vítima, ela não vai ser o autor, não vai ser a peça principal da própria vida. Não. E logo ela não vai ser protagonista da própria vida e não vai ter a força necessária pra poder realizar as mudanças que precisam ser feitas na empresa, na família, na estrutura onde ele vive. Esse cara vai até um ponto, né? Até aquele ponto que você falou da dor. Que vai doer tanto, ele tá devendo cartão, banco, falindo a empresa, perdendo casamento, filho, família. Aí ele vai tomar uma decisão. Provavelmente. Ou ele não chega tão longe. Tem um empresário que chegou pra mim e falou, nossa, eu tô muito mal e tal, muito mal. Eu falei, cara, por quê? Porque eu tô devendo três milhões de reais. Isso aí. falou comigo em dois mil e... Meu, sei lá, dois mil e quatorze, sei lá. Faz muito tempo. E eu olhei pra ele e falei, cara, que bacana. Aí pá, né? Que é o de padrão. Teveu quatrocentos e quatro. Queria eu. Eu vou sim. Você tá devendo três milhões. Eu nem quero. Aí eu falei, cara, se você tá devendo três milhões, é porque você tinha uma empresa muito boa e muito grande. Porque te deram crédito pra você dever três milhões. Se eu quiser, naquela época, eu falei, cara, se eu quiser dever três milhões, eu não consigo. Quero dever três milhões. Não, não é permitido. Você não. Você não. Você consegue dever até cem mil, não três milhões. três milhões. Trezentos talvez, né? Se você pendurar o seu apartamento aí. É, cara. Então ele chegou até lá. E aí isso mudou tudo. Ele passou a enxergar de uma outra maneira. Então o ponto é, tem empreendedor que ele não vai chegar na dívida dos três milhões. Ele vai chegar no máximo na dívida dos cem mil. Sim, mas isso pra ele já é um inferno na terra, né? Talvez. o cara que chega na dívida dos cinquenta mil, ele vai lá, vende o carro e resolve. Exato. O cara que tá vendendo três milhões, ele não consegue vender o carro pra resolver. Não consegue. Tem que resolver a empresa. Tem que resolver a empresa. Então, se o cara não cresce muito, dói, quando ele bate no teto, ele volta, é o cara que fica batendo no teto dos cinquenta mil, dos quarenta, dos trinta. Trinta. Dos doze. Isso. Ele tá ali, ele vai e volta, ele vai e volta. Porque ele não quer se desenvolver, ele tá teimando com a vida. E a vida é linda, né? Porque ela mostra o tempo todo pra gente o que a gente tá errando. E o problema, eu costumo dizer, eu brinco com a galera que eu falo assim, o problema vem com os jurinhos. Você não quer resolver o problema financeiro, né? Beleza, você foi lá e pegou o empréstimo no banco. Você não quer resolver o teu problema financeiro. Se você precisou de um empréstimo, tirando a pandemia, né? Vamos considerar isso aqui, porque a gente sabe que a pandemia foi um acaso. Tirando a pandemia, né? Vamos tirar da pandemia essa história. Se você tá pegando o empréstimo no banco, você tá gastando mais do que você ganha. Ponto final. Então, você tem um comportamento errado. Você tá agindo de forma errada financeiramente. Você tá gastando mais. Beleza. Aí você não quer resolver, você pega lá um paliativo, né? Que é um empréstimo no banco com a taxa de juros altos. Beleza. Aí você resolve aquele probleminha ali. Na hora. Só que agora você tem uma parcela. Aí você continua gastando mais do que você tá ganhando. Porque você não mudou o comportamento. Exato. Você não olhou a verdade. Você não sabe se a empresa operacionalmente ativa. Aí você bota a culpa no mês, no ano, no governo, no imposto, sei lá. Alguma coisa você vai botar. Beleza. Aí ele volta. Enquanto ele não resolve essa questão de olhar esse comportamento de gastar mais do que ele ganha, a vida continua trazendo o probleminha pra ele. Só que agora, em vez de 100, vai vir 150. A vida faz isso com a gente. Enquanto a gente não resolve, ela vai trazendo com um jurinho. Olha, você não tá querendo resolver. Você não vai conseguir passar pro outro lado sem resolver isso aqui, amigão. E é verdade. A vida volta e fala, olha aqui, ó. Eu tô te mostrando isso aqui já tem seis meses, mas você quis pegar o império no banco e em vez de olhar, por que a gente não olha pra isso aqui de novo? Vamos olhar, eu tô contigo. A vida é linda. Ela apresenta, só que ela traz um jurinho, porque ela vai piorando a tua vida, que ela sabe que quando não tiver mais chão, aí você vai falar, bem que você me falou. Mas aí não adianta mais. É isso aí. Muito bom. Dá pra evitar isso, né, Conrado? Dá pra evitar. É só você começar a olhar pra verdade. Dá pra evitar. É, mas a verdade dói, né? Dói. Você tem que querer também. Tem, tem que querer. E outra coisa... Muito. Você... Algumas pessoas não estão preparadas pra olhar pra verdade. Não tá preparada. Ela não consegue nem enxergar a verdade. Eu lembro eu, lá atrás, lá, cara, os primórdios da minha vida empresarial. empresarial. Primeiro, eu não sabia nem qual verdade olhar. Eu não sabia, assim. Eu não sabia o que olhar. Aí, quando eu olhei, era muito feia. Sim. Eu não sabia nem interpretar. Eu olhei, eu vi que tinha alguma coisa errada, eu não sabia interpretar. Quando eu consegui interpretar, eu não sabia como resolver. E aquilo doía. E aí, eu tive que procurar conhecimento pra conseguir resolver uma coisa que eu, pelo menos, já tinha enxergado. E aí, beleza. Aí, eu consegui resolver, fui pra um outro nível. E assim foi. Então, quem tá assistindo a gente agora, talvez a pergunta do cara seja, pra qual verdade olhar? Sim. O que que é? Pra onde que eu olho? A segunda pergunta é, eu olhei, mas não entendi nada? Terceiro, eu olhei e entendi, mas não sei resolver? E a quarta é, onde que eu tenho que buscar conhecimento pra resolver? Boa. Eu tenho duas opções. Na minha opinião, primeiro, autorresponsabilidade. Se a vida do cara tá uma merda, a empresa do cara tá uma merda. A gente não vai por lá, não aqui, tá? Não. Não pode? Tá tudo certo, tá tudo certo. Você não vai falar mais, tá tudo certo. Tá bom. Então, eu vou cortar aqui. Eu tenho duas. Eu tenho duas. A situação tá ruim. É, a situação tá ruim. É porque tem algumas palavras que não expressam o verdadeiro sentimento. Isso. Pra um carioca, né, Conrado? Então, imagina o seguinte, eu tenho duas... Mas é... Eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, autorresponsabilidade. A empresa dele tá muito ruim. Enferro. Vamos lá. Primeiro ponto, tá péssima. Horrível. Primeiro ponto, autorresponsabilidade. A empresa dele tá péssima. Tudo é problema. Ele tem que olhar praquilo e falar, isso aqui é problema meu. E parar de aceitar, de colocar a culpa nas outras pessoas. Segundo ponto. Mas peraí, tem uma coisa chamada locus de controle aí. Opa. Essa eu quero aprender. Locus de controle é... Então, eu sou eu aqui, beleza. Tem gente que tem o locus de controle, é o que ela acha, aquela responsabilidade dela, pequenininho. Do tipo, cara, nada é responsabilidade minha. E tem gente que tem um locus de controle enorme, choveu, a culpa é minha. Que é pra onde eu fui quando eu conheci a autorresponsabilidade. É isso daí. Então, existe um lugar que não é um lugar fixo e não tem fórmula, que é até onde de fato é responsabilidade minha e até a partir de onde de fato é uma coisa que eu não controlo. Cara, choveu, eu não controlo. O cara ficou de mau humor com o cara feio pra mim. Eu não fiz nada. Eu não controlo o cara feio do cara. Só que esse ajuste do locus de controle vem com a experiência. Isso que eu ia falar. No primeiro momento que ele ouvir talvez a palavra autorresponsabilidade, talvez ele vai fazer o que eu fiz. vai lá pro 80 e depois equilibra. Toda a responsabilidade minha. Exato, cara. Porque assim, é melhor isso, é melhor o 80 do que o 8 nesse caso. Porque a empresa dele tá quebrando. Isso aí. E aí quando a empresa tá quebrando, principalmente pro homem, que tem essa coisa de querer prover ali que é o nosso DNA, que a gente tem que resolver exatamente. Fica pesado o resto da vida do cara. Ele se sente um inútil. Eu quebrei em 2003, 20 anos atrás. Cara, eu me sentia um inútil. Tipo assim, eu não sirvo pra nada. Se eu não consigo prover minha família, eu não sirvo pra nada. Então, e o segundo ponto, cara, buscar ajuda. Porque assim, ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar treinamento. Eu não tenho dinheiro. Cara, pega o teu amigo que tem um negócio que ele tá melhor do que você e ouve. E aí é que entra a arrogância. É porque o cara não consegue fazer isso. E aí se ele não consegue pedir ajuda, porque sozinho eu vou, mas junto eu vou muito mais longe. Né? Isso é uma frase incrível também que é real, né? Como que a gente já se ajudou, né, Conrado? Cara, quanta coisa a gente construiu. Eu sou uma construção dele, né, inclusive, né, de tanto que ele me ajudou. Eu sou uma construção de você. É, é verdade. Você só, só, eu só falei, só me falou, esse terreno aqui é bom, compra esse terreno. Obrigado. Exatamente. Aí, o que que acontece? Se ele não consegue pedir ajuda, então ele, vou dar uma dica. Se você não consegue pedir ajuda, já entende que isso é um problema teu, um problemão. Porque ele pode, cara, é impressionante. Conrado, quantas vezes, Conrado, tô precisando da tua opinião, a gente saiu pra jantar. O que que você acha disso aqui? Cara, o tempo todo eu tô falando com pessoas que estão numa posição maior ou menor que a minha, mas assim, cara, pega alguém. Em algum ponto, ela tem pra te ajudar, cara, pega aquele teu amigo chatinho, financeiro, que bota planilha de tudo. Sabe aquele cara que planilha até o café? Todo mundo tem um amigo desse, não tem? Um cara que planilha até o cafezinho da rua. Não conheço. Eu também não. Mas pega esse cara, chama ele, paga um cafezinho pra ele, fala assim, cara, deixa eu te pagar um café, eu preciso de uma hora do teu tempo. Cara, eu cheguei nesse ponto aqui, eu não sei o que fazer. É isso, porque se ele não consegue pedir ajuda, cara, por vergonha às vezes, né, ou por arrogância, ele tem um grande problema. Mas essas duas dicas pra mim são infalíveis. Primeiro, assume a responsabilidade da caquinha que você fez ali e busca ajuda o mais rápido que você puder. É, a arrogância por vergonha ou arrogância, que você falou, exatamente isso. Porque quando o cara se sente um inútil, ele fala, cara, eu não tenho nada pra trocar com o outro, então eu vou só pedir ajuda. E eu já passei muito por isso. Quando eu quebrei, eu quebrei em 2000, eu também me senti um inútil. Até 2002, eu era numa meba, eu não era um ser humano. Eu tava me arrastando, lamber no chão, assim, e eu não conseguia pedir ajuda. Mas por quê? Não por arrogância, mas porque eu falava, primeiro, ninguém tá na ver com os problemas, eu criei o que vou resolver. Esse foi o primeiro ponto, eu que resolvo. Cara, eu criei o problema, eu tenho a responsabilidade de resolver, né? E o segundo foi, cara, eu não tenho nada pra trocar. Não tenho nada. Aí duplicava a vergonha, né? Exatamente. Cara, eu tenho zero e o cara vai colocar... Mas um cafezinho, todo mundo pode pagar. É, mas aí acho que tinha coisa do... Eu lembro bem desse sentimento, de um cafezinho é muito pouco, né? Mas... Um cafezinho é muito pouco. O cara vai me dar uma solução com um problemaço que eu tô vendo, eu vou dar um cafezinho pro cara? Não consigo. Essa troca é muito injusta. Esse era o meu sentimento na época que eu lembro. Sim. É, mas aí isso tem a ver com luto, né? Então, se você passa por um momento de dificuldade financeira grande, nesse caso, houve a falência da empresa, a pessoa passa por um luto. Mas não existe mais gostoso, mais prazeroso do que poder ajudar com conhecimento. Não existe. Não existe nada mais gostoso do que isso. Então, não importa quem é a pessoa que tá pedindo ajuda do que tem a ver com conhecimento e que a gente não ajude de forma livre. Vem cá, eu te ajudo. Vem cá, me mostra. E, às vezes, a pessoa que tá precisando de ajuda tem medo de pedir essa ajuda. Tem medo de incomodar. Incomodar, isso. Tem medo de incomodar. E aquela pessoa que tem o conhecimento e que pode ajudar tá ali, ansiosa. Sim. Se alguém... Pronta. Se alguém tá pronta pra poder oferecer ajuda. Sabe o que mudou minha chave? Desculpa. O que mudou minha chave nessa época foi o seguinte. Em algum momento, eu escutei a seguinte frase. Ou alguém falou, mas eu não lembro. Mas era assim. É... Como é que era? Você tem algum amigo, alguma pessoa muito querida, que se esse cara não te pedisse ajuda e você sabe... Depois de você descobrir que ele tava precisando muito, que você podia ajudar, você não ia ficar pé da vida com esse cara? Putz, eu ia. Pronto. Virou a chave. Você é um amigo que tá precisando de ajuda. Nossa, é verdade. Acordei. E tem uma coisa, olha que legal, que a Rê falou. se ele não pede ajuda, é um comportamento dele. Talvez de timidez, de vergonha ou de arrogância. E esse comportamento se repete em todas as áreas da vida dele. Assim como você faz pequenas coisas, você faz todas as coisas. Tia Raveca. Exatamente. Então, é isso que as pessoas não entendem. Se você tem um conjunto de comportamentos que tá levando a tua empresa pro buraco, se você vira esses comportamentos ao contrário pra melhores comportamentos, a tua empresa sai desse buraco e vai dar lucro, vai crescer e você vai se tornar um cara grande. Mas, não tem como atropelar o processo de mudança de comportamento. Não tem como. E é isso que eu tenho tentado fazer com os meus grupos, é, cara, não adianta, não adianta ter pressa não adianta ter pressa. Não adianta, porque assim, isso aqui que eu vou falar é muito legal. É assim, o cara tá devendo. Imagina o seguinte, ele se arrebentou lá no cartão de crédito, 30 mil reais, tá pagando o mínimo, 14,9% ao mês. Quer dizer, ele tá, daqui a pouco, daqui a pouco, no final do ano, ele tá devendo 300 mil, o banco faz mágica, né, quando eu juro contra, né, eles fazem mágica, mas beleza. O cara tá devendo, 30 dentro do final do ano, ele tá devendo 300, aí ele fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí, ele pede ajuda, conecta com pessoas que podem ajudar ele, consegue ir melhorando os comportamentos. Cara, não vou pagar isso aqui, vou negociar, vou fazer um empréstimo, vou pegar um BND, sei lá, ele conseguiu. Aí, tá, entendi, cara, eu ganho 30, eu não posso gastar 38, eu tenho que gastar 20, tem que sobrar 10, ele entende isso, ele pediu ajuda e ele conseguiu. Aí, ele vai mudando os comportamentos dele, só que ele tem um ano, dois anos se lascando pra pagar isso. e as pessoas não entendem. As pessoas querem, o que elas querem? Elas querem assim, ah, mas eu tô fazendo tudo direitinho que meu amigo falou pra eu fazer, pra eu guardar 10 mil por mês e minha vida não mudou nada. Exatamente, não vai mudar nada. É igual entrar na academia, daqui a duas semanas o que aconteceu? Nada. Daqui a um mês que aconteceu? Nada. Daqui a três meses que aconteceu? Né? Né? Exatamente. E elas não querem isso também, porque elas acham que porque ela começou o processo agora, ela já quer tudo pronto. Não, então aquela dívida tem que fazer assim, some do banco, a minha empresa começa. Não, você tá começando a mudar comportamentos, é começar o plantio pra depois de um ano. Cara, mas assim, é incrível, Renato e Conrado, eu acompanho muitas pessoas, um ano é um tempo que dá pra fazer muita coisa na vida de uma pessoa. E um ano muda tudo. É impressionante. eu falo, cara, espera um pouco, seja mais gentil com você, tu vem se arrebentando a vida inteira e agora você quer que mude tudo de uma vez? Não, calma. Eu falo essa frase, seja mais generoso com você. Cara, você tem uma vida, 30, 40 anos fazendo besteira, financeiramente, gerindo mal tua empresa. Aí você agora entendeu como é que faz, acha que em 90 dias... resolver tudo que você não resolveu em 20 anos. Mas a vida é tão incrível que por mais que tenha 20, 30, 40 anos você agindo errado, cara, em um ano você consegue mudar tudo. Você resolve. Com muita energia, Mas não tem fórmula mágica. Não tem. Não tem fórmula mágica, é a base de muito trabalho, muito estudo e muita coragem. Estudo e muita porrada, muita vergonha, muito tudo de ruim que você não quis olhar. Então tudo que você não quis olhar durante esses 20, 30, 40 anos, você vai ter que uma hora olhar. Só que quanto mais rápido você olha e entende, cara, está doendo e eu sei que vai doer muito, mas eu vou ficar nessa dor aqui. Porque essa dor que eu estou sentindo é a dor que eu não quis sentir durante todos esses anos que eu fiz caquinha na minha vida. E aí quando você começa a olhar para ele e falar, cara, está doendo, mas é isso mesmo, isso aqui é um rezo. Cara, a vida dele, outra coisa, ele pode simplesmente olhar agora para o que a gente está falando aqui e falar assim, cara, o resultado da minha empresa financeira, de gestão, de pessoas, é o que eu sou. A minha empresa tem a minha alma. Então se isso aqui está uma caquinha, eu não estou legal. Digo mais aí. Estava conversando sobre isso com o Conrado esses dias, né? Porque a gente tem pontos fortes e pontos fracos e onde a gente tem, mas a gente tem que ter consciência de quais são os nossos pontos fracos para eles poderem ser legal. Mas ser generoso também, porque senão a gente entra num ciclo louco de insatisfação. Cara, quanto vocês fizeram nos últimos dois anos, vocês dois juntos? Muito. Mas se você, cara, peraí, é, eu sei. Deixa eu repetir, muito. Adorei, adorei. E fique registrado. Muito. E eu conheço a história. E parabéns pelo que vocês realizaram. Se vocês de vez em quando não pararem, abrir o caderninho lá de 2020, 2021 e falar, cara, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. se vocês não fizerem isso, é um ciclo de insatisfação crônico, a vida começa a perder sentido de novo. Por quê? É tipo, ah, tá, eu fiz, ah, que legal, eu fiz, tá, mas cara, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, e aí você entra num ciclo de insatisfação, mas a gente precisa, cara, parar e comemorar, inclusive celebrar, tá, vitórias de vocês, bater um recorde, cara, sai pra jantar, e toma um vinho, abre uma champanhe, faz um movimento pro teu cérebro entender que tem pontos de celebração também, porque a vida faz mais sentido ainda, porque se você para de olhar pro que você realizou, entra num ciclo de insatisfação, que é o que acontece com o cara quando começa a se desenvolver, começa a fazer boas coisas, né, aí ele tá olhando pro que ele fez daqui a um ano, ah, cara, daqui a um ano, pô, tirei a dívida, paguei os 300 mil, mas ele, não, mas agora eu quero chegar a um milhão, mas agora, e é legal ter esse sentimento de querer chegar a um milhão, dois milhões, cinco milhões, mas precisa olhar pra isso. Essa adrenalina vicia. Sim, só que a gente... Essa adrenalina vicia. Exato, só que a gente tem que parar. Inclusive, tem estudos que falam que as pessoas que param um pouco mais tem mais criatividade, porque de tanto fazer, fazer hoje, a gente tem muita possibilidade por causa da tecnologia, o teu cérebro cria um, não sei o termo, eu vou falar excesso, ele cria um excesso e bloqueia a tua criatividade, porque você fica pensando tanto no futuro, e cara, aonde é que se constrói o futuro? É agora, cara, não é lá. E talvez isso tenha a ver com o excesso de hormônios, porque, por exemplo, quando você, quando você coloca muitas atividades, atitudes que colocam dopamina no teu cérebro, você precisa de muito mais pra você sentir o mesmo prazer que aquela dopamina te dava. Exatamente. Então, a mesma coisa, talvez tenha a ver com isso. Exato. Porque o cérebro, o organismo... E a adrenalina, cortisol, só veneninho. É isso aí. E aí você vai se ajustando. Então, quando você para, cara, eu tirei agora, no carnaval, quatro, cinco dias, fiquei sozinho, isolado. Cara, eu voltei com a minha cabeça assim, meu Deus do céu, querendo realizar o mundo. Pensamentos, criatividade, produtividade, aumentou tudo. Por quê? Porque, cara, precisa parar. E aí o cara entra nesse ciclo de insatisfação, isso me preocupa muito, eu observo muito isso em mim, porque eu já fiz muito movimento, e aí olhar, parecia que não estava fazendo nada. Sabe, você vai trabalhar o dia inteiro, você sai e volta para lá, você fala, cara, tipo, eu não fiz nada hoje, mas tu fez para caramba. E o que você está fazendo hoje não impacta hoje na tua empresa, muitas vezes. São decisões que vão impactar a tua empresa, cara, daqui a um ano, daqui a dois anos, né? Então, tem que ter muito cuidado com esse ciclo de insatisfação. Eu vejo muito isso nas pessoas. Hoje. Muito, muito, É isso daí. Faz muito sentido isso. Então, vamos voltar para a questão lá da responsabilidade, loco de controle, e, voltando, a mentalidade do empresário. Então, quer dizer, existe uma figura central aqui que é o empresário, e em torno dele tem um monte de coisas que ele precisa fazer na vida pessoal e na vida profissional dele. E ele é o elo entre tudo isso. Sim. Então, quer dizer, se a vida profissional dele tem algum aspecto ruim, porque tem algum aspecto pessoal que também está ruim. Nele. Porque ele é o elo, e ele que gela tudo aquilo. E ele que gela tudo aquilo.